Hart, Herbert Lionel Hart, magistrado britânico, desenvolveu uma perspectiva totalmente original a respeito da natureza do direito. Diferente dos que o antecederam, Hart entende que o direito não é a norma justa, não é a norma eficaz e não é a norma válida. O direito, para ele, é um conjunto de regras, e essas regras estão divididas em dois grupos, regras primárias e regras secundárias. As regras primárias, para Hart, são todas aquelas regras que regulam a conduta civil do cidadão. São aquelas regras passíveis de responsabilidade, proibição e obrigação. As regras primárias, portanto, são aquelas passíveis de sanção em caso de descumprimento. Já as regras secundárias estão divididas em três partes. Regras de reconhecimento, regras de modificação e regras de julgamento. Vamos entender bem isso. Regras secundárias. Regras constituídas por regras de modificação, reconhecimento e julgamento. Então, vamos falar dessas regras secundárias. As regras de modificação são aquelas regras utilizadas para modificar ou alterar uma regra primária. Veja que a regra primária regula a conduta civil dos cidadãos. E, em algum momento, o poder legislativo precisa mudar uma regra primária. Para mudar a regra primária, ele vai fazer uso de uma regra secundária, chamada de regra de modificação, que permite, que regula a modificação da regra primária. É por isso que o Hart chama as regras secundárias de remédios, que corrigem e modificam, alteram as regras primárias. Um exemplo de regra de modificação. Quando o parlamento decide apresentar uma proposta de emenda constitucional, uma PEC. Veja, o que diz a regra de modificação? Diz que, para ser aprovada uma PEC, é necessário três quintos dos votos do Parlamento, do Congresso, da Casa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Se queremos aprovar uma lei ordinária é necessário, maioria simples, e assim por diante. Há também, entre as regras secundárias, as regras de reconhecimento. Ora, as regras de reconhecimento são as regras que nos permitem reconhecer a validade das regras primárias. Quais seriam as regras de reconhecimento, então? A Constituição Federal. Veja que este texto aqui, essa carta, são as regras de reconhecimento. Nenhuma regra primária pode contrariar, entrar em rota de colisão com uma regra de reconhecimento, porque é esse texto aqui que reconhece a validade das regras primárias. E, por último, entre as regras secundárias, existem também as regras de julgamento, que se aplica ao judiciário, que vai julgar e aplicar uma sanção para o caso de descumprimento de uma regra primária. Recapitulando essa primeira parte, Hart entende que o direito é constituído por regras. Essas regras estão organizadas em dois grupos, regras primárias e regras secundárias. Regras primárias regulam a conduta social do cidadão. Regras secundárias estão divididas em três partes. Regras de modificação, de reconhecimento e de julgamento. Regras de modificação regulam a modificação e a criação de regras primárias. Regras de reconhecimento validam as regras primárias. E regras de julgamento regulam o rito processual que vai julgar e punir quem se desviar ou não cumprir a regra primária. Quando o Hart está desenvolvendo essa ideia, essa proposta de que o direito é um conjunto de regras, o Hart se depara com aquilo que vai ser a sua maior contribuição para o mundo jurídico. Hart percebe que o direito é constituído por linguagem. Vejam vocês as regras, nada mais são do que uma série de conceitos que foram escritos pelo legislador. O problema é que a linguagem possui uma textura aberta. Veja, os conceitos linguísticos, eles naturalmente são ambivalentes. Uma palavra pode ter múltiplos significados e o legislador muitas vezes não consegue encontrar a palavra certa para regular toda e qualquer situação do presente ou do futuro. Então o Hart percebe que se a linguagem possui uma textura aberta. E se o direito, as regras que compõem o direito são constituídos por essa linguagem, a linguagem escrita, então o direito também, inevitavelmente, possui uma textura aberta. Então aqui está a teoria da textura aberta do direito. Vejam, por exemplo, a regra que diz proibido veículos no parque. Proibido veículos no parque. Mas o que é um veículo? Veja que a palavra nem sempre designa o objeto que o legislador tinha na sua mente no momento de criar a regra. Será que um carrinho de bebê é um veículo? Um skate? Uma bicicleta? Um carrinho de pipoca? Então há uma vagueza jurídica que é decorrente dessa característica própria do direito, que é ter uma textura aberta. As palavras, elas não são precisas. Por isso, a penumbra jurídica é inevitável, vai dizer o Hart. E aí, o que que nós fazemos, né? Nós começamos a ver um campo de nebulosidade jurídica que, de algum modo, precisa ser resolvido. Qual é a proposta do Hart para resolver este problema? O problema que vai depois se apresentar para o julgador, quando o julgador começa a perceber as lacunas jurídicas. Quando, diante do julgador, se apresenta um fato social para o qual não há, no ordenamento jurídico vigente, uma regra capaz de ser aplicada no caso concreto e pacificar aquele caso concreto. Nós chamamos essas lacunas jurídicas, que são aquelas que não têm no direito posto uma regra correspondente, nós chamamos de hard cases. O que o jurista, ou melhor, o que o julgador, o magistrado faz quando ele está diante de uma situação que deve ser julgada, mas que não há, no ordenamento vigente, uma regra correspondente. Ele se utiliza do seu poder discricionário. Portanto, Hart é um defensor da discricionariedade. Cabe ao julgador fazer uso desse poder para suprir as lacunas jurídicas. O juiz não pode não julgar. Então, ele terá que fazer uso de uma analítica jurídica para tentar, de algum modo, pacificar o caso em questão. Veja, o poder discricionário só se aplica para aqueles casos em que não há, no ordenamento vigente, uma norma correspondente ao caso em questão. Então, diante de um caso difícil, um hard case, cabe ao juiz usar o poder discricionário. É claro que o poder discricionário, ele pode criar uma insegurança jurídica, porque o julgador, o juiz, ele pode se utilizar de uma visão de mundo, de valores pessoais, de uma compreensão ideológica da realidade, para julgar o caso concreto. Então, a arbitrariedade, o despotismo, sempre acompanha, é sempre uma possibilidade que acompanha o poder discricionário. Por isso, diz o Hart, que é necessário que o julgador se prenda aos limites semânticos da regra e tente, na medida possível, encontrar uma solução adequada para o caso que está diante dele e que deve ser julgado. Recapitulando, para concluir, para o Hart, então, o direito possui uma textura aberta, porque o direito é constituído por linguagem, as regras são a linguagem do legislador escrita neste livro, e por ter a linguagem, essa textura aberta, essa ambivalência, inevitavelmente o direito acaba sofrendo de uma penumbra normativa. E para resolver esse problema, o antídoto é o poder discricionário. Bem, esse é o Hart, fica aí a sugestão para que conheça um pouco melhor a proposta dele, lendo algumas de suas obras.